Olha, mudando de assunto, o Centro de Hemoterapia de Sergipe, o Hemose, convida a população para doação de sangue. O centro está com redução nos estoques em todos os grupos sanguíneos. A unidade funciona de segunda a sexta, das sete e meia da manhã até as cinco horas da tarde. Mais informações, você pode ligar para o telefone 3225-8039 e 3259-3179. Vou repetir o telefone para você que tem interesse em doar sangue, 3225-8039 e 3259-3174. Doi sangue, doi vida.